Eu viajei o mundo, morei em grandes cidades e aprendi um conceito básico. O verdadeiro luxo está no bem-estar. Nada é mais importante do que estar bem, estar em equilíbrio e com saúde, estar perto da sua família e aproveitar cada momento. É por isso que eu te convido a conhecer o Viva Norte, o novo edifício da MML, a melhor localização somada à qualidade de vida. Conheça os lançamentos e imóveis prontos da MML.